Tef é um bom pique assim mano, não sei como é que ele tá no meta atual, mas Tef é um boneco que eu acho que é muito forte overall mano, tipo assim, se ele tiver okzinho pra picar no meta, você pega ele mano, porque ele é um boneco que desbalanceia muito o jogo mano, a ult dele é muito diferente, fortezinha diferenciada eu diria.